Aproveita-se a matrícula, a ver se as seguranças chegam lá com os filhos hoje. Aproveita-se a ver se os bombeiros apagam o incêndio. Quanto tempo demorará uma coisa daquelas? Tem muita coisa. Um carro não começa a atender nada a arder, um curto-circuito. Um curto-circuito. Um curto-circuito, um gato, não entende? Um curto-circuito. 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 Alexandre Picardo, deve ainda não chegar à traseira. É estranho. É estranho. A gente fala que no parque Espéritos, que eu estou para falar aqui. Ali, aqui está. Tem muito bonito. Já está. O que você disse? Eu não vou partir aqui. Está para mim mesmo. Porque aqui já está a barbeu, hein? Foi muito rápido de apagar. Mas já está por baixo da matrícula, olha ali já estou comido ali por trás. Mas demorou a chegar à traseira. A traseira já foi muito difícil.